Mais de 60 milhões de brasileiros estão numa situação difícil. Estão com pagamento de contas em atraso. Fazia 12 anos que o país não tinha tanta gente com esse problema. O sorriso da Tássia esconde o peso da dívida que acumula no cartão de crédito. A faxineira, com dois filhos pequenos, ficou viúva na pandemia. Em meio ao luto, ela ainda perdeu o emprego e acabou investindo tudo o que tinha para ganhar a vida como manicure. Em dezembro foi quando eu inaugurei um salãozinho no espaço de baixo da minha casa. E aí foi ótimo, foi perfeito. Eu falei, entrei no negócio certo. Em janeiro eu tive três clientes, foi muito. E aí eu fiquei em débito com cartão de crédito, conta de luz, cheque especial. A Tássia parcelou a dívida de 700 reais em 24 vezes. Os juros transformaram o valor num pesadelo, por enquanto impagável, de quase 2 mil reais. Não é só você dever um banco, é o seu caráter, entendeu? Isso é muito importante para mim. Eu fui criada com você cumprindo com a sua palavra. E não poder cumprir, não me deixa dormir direito. O drama vivido pela Tássia é cada vez mais comum entre os brasileiros. A última pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio mostrou que em julho, 29% das famílias tinham contas ou dívidas atrasadas. São 62 milhões de pessoas nessa situação. Recorde desde janeiro de 2010, quando o levantamento começou. Além disso, o percentual de famílias com dívidas a vencer, seja no cartão, no cheque especial ou a prestação da casa, chegou a 78%, também o mais alto da série. A alta dos preços de forma permanente, sustentada e disseminada, quer dizer, um número maior de itens de consumo de produtos sofrendo com a inflação, fez com que as famílias tivessem dificuldades para pagar tudo o que precisam pagar, as contas e as dívidas. Com mais dívida, com a inflação mais alta, a conta não fechou. Uma concessionária de energia estacionou essa van numa praça aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, para, entre outros serviços, renegociar a dívida dos consumidores. Muitos clientes que chegam aqui dizem que precisam escolher entre pagar a conta, a dívida em atraso, ou garantir comida na mesa da família. Luísa veio negociar a conta de luz. Ela já cortou alguns alimentos básicos para equilibrar o orçamento. Estou atrasada em várias contas, fiquei enrolada. Sendo que eu, por ser uma pessoa honesta, gostaria de estar organizando. E quero começar pela energia. A pesquisa também mostrou que 22% dos brasileiros comprometem mais da metade da renda para pagar dívidas. Para muitos, a única saída é negociar. Eu penso em voltar as faxinas e quitando aos poucos. Mas agora eu vou no banco, vou negociar, nem que seja uma parcela um pouquinho mais alta, eu conseguindo fazer essas faxinas, né? E vou quitar.